Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Há algum tempo eu fiz um texto, publiquei na grande rede, publiquei em alguns espaços que detêm na internet. O título é o seguinte, Só Eles Podem. E diz aqui, eles podem tudo. Podem montar blogs para xingar meio mundo, podem receber financiamentos dos bancos e empresas oficiais para patrocinar seus empreendimentos obtusos, que aparentemente têm por meta a informação pública. Na prática, objetivam apenas e tão somente confundir a opinião pública, denegrir adversários do regime e, principalmente, fazer a propaganda e autopromoção da tirania e dos tiranos de plantão. Como sempre, falo dos jornalistas que mantêm os chamados blogs sujos. E por isso, esse fato já foi, inclusive, admitido pelo presidente nacional do PT na época, Rui Falcão. Paulo Henrique Amorim, já falecido, possuía o Língua Afiada, que se mantém. Poderia se chamar Conversa Afiada, não faria diferença. O objetivo é apenas engrandecer Lula, Dilma, José Dirceu, José Genuíno, etc. E quem mais queira fazer estripulias em nome daquele partido. Em contrapartida, ataca a valer os seus adversários e todos aqueles que são adversários. Não tira ninguém. Atribuindo-lhes crimes sem conta e sem prova. Afinal de contas, eles podem tudo. Não é um jornalista, é um apologista da acusação torpe, como tantos por aqui e por ali. E o que se faz com ele? Nada. Pelo contrário, se faz por ele, com dinheiro público, muito dinheiro público. Lembre-se que ele tinha, na época, o texto foi feito com ele ainda em vida, o seu cantinho na Rede Record. Um dos apresentadores do programa sensacionalista, Domingo Espetacular. Só o nome assusta, mas o povão adora. Bom, há também aqueles outros apologistas da contrarrazão e do ódio. E só eles podem. Paulo Moreira Leite era um bem comportado articulista da revista Época. De repente o homem pirou o cabeçal, como se diz naquela música doida. Danou-se a escrever livros contra o mundo civilizado, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o ministro e ex-presidente Joaquim Barbosa. Chama-se o Outro Lado do Mensalão, da editora Geração Editorial, que é uma editora de perfil comunista, de perfil petista. Criou-se um discurso para dizer que o Mensalão não existiu. Foi tudo uma armação para perseguir o PT e que os golpistas queriam afastar o partido do poder na marra, já que não podiam fazê-lo através do voto. Vê se pode. Ora, é claro que pode. Luiz Fernando Imediato é outro que pode. Ele tem uma editora especializada em publicações do tipo que detonam todos aqueles que falam a verdade, contra os escândalos patrocinados pelos sectários do esquema. Bem, sou daqueles que não podem. Fui avisado mais uma vez, cuidado com o que vai dizer. Você exagera demais. Exagera demais. Não seria uma redundância? Bem, tudo neste caso é redundante. Eles podem tudo. Nós temos que ficar apenas observando. Veja a quantidade de santinhos que nas redes sociais agridem os não-petistas. Possuem até robôs para multiplicar suas postagens e imposturas. Enquanto a gente fica pensando no que fazer para se defender, eles já andaram a mil por hora. Mas vamos adiante. Os caras possuem blogs e sites. Tem o diário do centro do mundo, o Brasil 247. Sabe o que significa? Brasil 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olha, esse foi o meu texto, tá? Que eu fiz sobre esse caso escabroso de que eles podem tudo e a gente não pode absolutamente nada. E aí hoje, pela manhã, eu estava dando uma olhada nas minhas redes sociais e recebi essa mensagem de um amigo. E ele diz o seguinte. Veja só como tem muito a ver. O título chama-se Esquerda. A gente tem que seguir o exemplo do povo do Chile e atacar. Quem disse essa frase? Lula. Não há redenção sem sangue. Frase de Benedita da Silva. Tem que fechar o STF. O ex-deputado do PT, Vadir Danuz. Vamos fazer uma guerra civil. Afirmação da CUT. Vamos incendiar o país. Atribuído ao MST. Vamos tomar o poder. O que é diferente de ganhar eleição. Frase dita por José Dirceu. Estamos torcendo para que o Brasil vire um Chile. Juliano Medeiros, presidente do PSOL. A hora do Brasil vai chegar. Afirmação de Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco. É conhecido como o vampirão, né? O esquema sanguessuga. O povo quer violência revolucionária. O povo quer luta. Está sedento de passar a faca em todos os seus inimigos. Afirmação de representante da Liga dos Camponeses Pobres, da UERJ. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quem tentar conciliar esse país vai ser atravessado com um trator nas costas. Vladimir Safatle. Bom, isso aqui são afirmações desse pessoal aí, tá? Nenhuma dessas ameaças de intolerância política, ditatorial, mereceu comentários da imprensa. Ninguém disse absolutamente nada entre os jornalistas. Entretanto, a menção ao AI-5 por Paulo Guedes, o ministro da Economia, nós já falamos sobre isso aqui no canal, desencadeou editoriais de condenação como ameaça à democracia. Na verdade, a imprensa está exercendo uma forma de censura. Proibido mencionar o AI-5. Quem o fizer deverá ser execrado e enxovalhado, como na Revolução Cultural, entre 1966 e 76, de Mao Zedong. Liberdade de expressão só para os fascistas da esquerda. Na verdade, a Revolução Cultural Mao Zedong, tá? Pois bem, pessoal, então é isso. Esse texto escrito por Roberto Doglia Azambuja, residente na Asa Sul, em Brasília. Eles podem tudo, podem dizer tudo, podem fazer tudo e nós não podemos nada. Temos que ficar única e exclusivamente de braços cruzados assistindo o país pegar fogo incendiado por eles. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues Além da Notícia.